Música O Céu vai iluminar, o brilho das estrelas vai iluminar Nesta noite a magia traz o céu e a poesia E a estrela que me faz sonhar, sonhar Nesse universo e ser O livro aberto cheio de fascinação Vejo os astros e a luz na escuridão Agora vou te levar nesse mar de alegria Iluminado, vou na paz da estrelaria Agora vou te levar nesse mar de alegria Iluminado, vou na paz da estrelaria E a luz no mapa celeste Assorte o destino dos grandes e velhos Deixo o sonho te levar Pro futuro que virá Vem de heróis e dos animais Luz deiro do sul Não me perco jamais Se o mundo de um sol se põe A lua vem e anuncia Uma chuva de estrelas Vai cair nessa folia Uma luz que estou O espaço será Fiz um pedido pra brilhar no carnaval Uma luz que estou O espaço será Fiz um pedido pra brilhar no carnaval O céu, o céu vai me criar O brilho das estrelas vai iluminar Nesta noite a magia Faz o céu e a poesia E a estrela que me faz sonhar, sonhar Neste universo de estrelas Onde o papel cheio de fascinação Vejo os anos e a luz da escuridão A boca onde eu apareço em mar de alegria Iluminado, vou na paz da estrelaria A boca onde eu apareço em mar de alegria Iluminado, vou na paz da estrelaria Cheiro do mapa celeste Passou do destino dos negros belos Eu vejo os anos de lutar O futuro me virá Entre nós, aqueles dos animais Fazer o futuro Não me perdo jamais Se o rumo,ень o só que Или a água Uma luz que soou, o espaço será Uma luz que soou, o espaço será O meu bateria! O meu Deus do céu! O céu vai me guiar O brilho das esperanças vai iluminar E essa noite a magia cai do céu e a poesia E a estrela que me faz sonhar Sonhar nesse universo de ser O livro é bem, cheio de paz e nascer Vejo nos anos, minha vida escuridão A cor pode levar nesse mar de alegria Iluminado, vou na paz da selaria A cor pode levar nesse mar de alegria Iluminado, vou na paz da selaria A cheia de luz do mapa celeste A sorte do destino dos grandes impérios Deixo o sonho de meu pai Provo que eu te virar Nem ter hoje os animais Prozeiro do sul Não me perco jamais Se o mundo de sol se põe A lua vem e anuncia Uma chuva de estrivelas Vai cair nessa folia Uma luz que espor, o espaço será Fiz um pedido pra brilhar no carnaval Uma luz que espor, o espaço será Fiz um pedido pra brilhar no carnaval E o anjo disse que o céu, o céu vai me guiar O brilho das estrelas vai iluminar E essa noite a magia cai do céu e a poesia Daí o meu pai vai sonhar Sonhar Nesse universo que me esquece Vou lhe dar bem Cheio de nós e nação Deixo o exato E a luz da escuridão A boca onde é mais Esse mar de alegria Iluminado, vou na paz da sua vida A boca onde é mais Esse mar de alegria Iluminado, vou na paz da selaria Chegou do mapa celeste Passou do estímulo dos canos e pés Fez com o sonho de levar Pro futuro que virá Em Deus, em Deus, em Deus, é mais No céu do sul, não me perdo chamar Se no mundo, no céu, o céu, o céu, o céu A lua, a minha, a minha, a minha Uma chuva de estrelas Vai cair nessa alforia Uma luz que esfora O espaço geral Eu fiz um pedido pra brilhar no carnaval Uma luz que esfora O espaço geral Oh, minha, a minha, a minha Fiz um pedido pra brilhar no carnaval O céu vai me guiar O brilho das estrelas vai iluminar E essa noite a vazia Cais o céu e a poesia E a estrela que me faz sonhar Sonhar Nesse universo estético Onde pra ver, cheio de vacinação Vejo os atos, minha brilha escuridão Amor, vou te levar Nesse mar de alegria Iluminado, vou na paz É pela guia Amor, vou te levar Nesse mar de alegria Iluminado, vou na paz É pela guia Mas eu Descuros do mapa celeste A sorte, o destino Dos grandes impérios Deixa o sonho te levar